Ai, nossa, sem palavras, eu estou muito feliz com essa possibilidade desse grande encontro e desse avanço pessoal e particular que eu estou tendo, que é uma interação via internet, via celular, coisa que eu tenho pouca prática, que eu tenho pouco acesso, porque, na verdade, eu tenho um certo bloqueio, que eu mesma não gosto, e consegui fazer as coisas de forma muito leve, com muita tranquilidade. Ontem eu entrei um pouco em pânico quando eu não consegui ativar a minha entrada, mas a Laís foi fantástica e vocês todos aí conseguiram me ativar. Então, do começo já foi um salto poder estar aqui com vocês todos, interagindo via internet, via celular. E outra situação é que eu estou há três meses com a rinite crônica, alérgica, com as minhas narinas todas entupidas. E aí, entupidas mesmo, todas as duas narinas eu estou sem conseguir respirar direito. Aí, na sexta-feira, com a meditação, eu senti uma coisa diferente na minha respiração e na minha narina. Ela meio que desobstruiu, né? Aí, eu achei interessante essa situação e observei apenas. Eu achei que fosse um momento. Eu estou fazendo esse curso dentro do meu espaço, que é o meu quarto. Eu não saio de nenhum local, eu continuo no mesmo espaço em que eu durmo. E achei que fosse alguma coisa no espaço, né? Mas, na verdade, foi nesse processo meditativo desse curso. O Wallace, muito obrigada por tudo. No sábado, eu acordei sem nenhuma rinite alérgica e meu nariz está totalmente desobstruído. Minha respiração está totalmente desobstruída, sem precisar de utilizar absolutamente nada, de nenhuma composição para desobstruí-la. E aí, hoje, novamente, eu estou observando, observando essa situação da respiração das narinas. E eu estou sem nenhuma obstrução nas minhas vias respiratórias e sentindo uma coisa muito mais leve dentro da minha garganta, dentro do meu nariz. Eu precisava falar isso porque, com certeza, isso foi recorrente à meditação. Eu não lembro de algumas situações da meditação, mas eu me lembro que a minha mão foi levada para eu colocar as duas mãos no meu rosto. Eu passei um tempo muito intenso da meditação com as minhas mãos no meu rosto, no meu nariz, nos meus olhos, no sábado. E, hoje, eu estou totalmente com as minhas narinas desobstruídas. Gente, Wallace, muito obrigada. Muito mesmo. Eu penso que nós temos que continuar com esses cursos, explanando essas informações tão ricas que você consegue trazer de forma muito clara, com muita objetividade, com muita leveza, expandindo o teu conhecimento, expandindo esse conhecimento pessoal. com duas curas, na verdade, né? Uma pessoal da internet e outra das minhas vias respiratórias. Obrigada a todos. Obrigada, Wallace. Obrigada a vocês aí do grupo de apoio. Muito grata. Só amor. Meu coração está transbordando de amor e de felicidade. Todo esse amor que eu estou sentindo para todos vocês aí. Muito obrigada.